Música Aqui na fábrica da Volvo, em Curitiba, no Paraná, fica uma das unidades de produção de motores. E, assim como as demais fábricas localizadas em outros países, seguimos os mais rigorosos padrões globais Volvo de qualidade e emissão de poluentes. Música Com estudos inovadores e avançada tecnologia de combustão Volvo, os motores possuem alto torque em baixas rotações, o que garante um menor consumo de combustível. Confira comigo neste gráfico. Em baixas rotações do motor, você possui alta potência, o torque máximo e um baixo consumo de combustível. Música Os motores Volvo possuem monitoramento eletrônico de sua rotação. Existe uma função de marcha lenta automática, aonde após 5 segundos, o equipamento reduz sua rotação para a marcha lenta. Existe também um sistema de desligamento automático, aonde após 5 minutos de inatividade, o sistema eletrônico desliga o motor. Tudo isso para aumentar a vida útil dos componentes e diminuir o consumo de combustível. Além das tecnologias que protegem o seu equipamento, os motores Volvo possuem fácil manutenção e intervalos de serviço prolongados. Tudo isso, cliente, para reduzir os custos e manter o seu equipamento sempre trabalhando. Agora, confira comigo algumas dicas importantes para realizar a manutenção diária em seu motor. Confira o nível do óleo do motor, nível do líquido de arrefecimento, filtros de ar do motor, correias, dreno da água no combustível e o nível de combustível. Além disso, confira também se o motor possui fugas, vazamentos ou ruídos anormais. Se você quiser saber um pouco mais sobre o funcionamento de um motor Volvo, assista o vídeo a seguir. Nele você verá o funcionamento de um motor com sistema de emissões de poluentes, utilizado no caminhão articulado A60H, o maior caminhão articulado do mundo. Isto é a Volvo, contribuindo na redução do consumo de combustível e no cuidado com o meio ambiente. Como estamos enfrentando um período de pandemia, é importante a utilização de máscara. Neste vídeo eu não a utilizei, porém, a nossa equipe estava devidamente protegida, respeitando o distanciamento em um ambiente controlado. Reforço aqui a necessidade do uso da máscara para sua proteção e a proteção dos demais. E aí